Música Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu venho fazer uma aquisição de uma coleção O rapaz falou pra mim que era Sorocaba Só que já faz umas meia hora que eu passei de Sorocaba lá cara Eu vi uma placa ali que era Boituva já Eu to meio perdido Bom, vamos ver se vai dar certo essas aquisições aí Se não for inscrito no canal se inscreva Deixa aquele like aí gente, quem não deixou ainda E vamos ver aí se dá certo aí de eu fazer essas aquisições E como eu estou aqui em Sorocaba Eu vou tentar de repente visitar algum youtuber aqui de Sorocaba Vamos ver se vai dar certo né Assista o vídeo aí até o final Estou aqui no pedágio que não reconheceu o meu negócio aqui de sem parar Sendo que eu já passei em vários pedágios e cobrou E eu estou com crédito Só que pra mim agora não cobrou Está com problema de internet Às vezes pode ser por causa disso Tomara, tomara que não mute viu moça De jeito que eu sou sortudo Obrigada Registrar isso no vídeo né Pra me assegurar depois Pegar uma multa aí e eu tentar recorrer Galera, não sei se vai ver hein Mas olha o tanto de paraquedas ali no céu Aquilo ali que parece pernilongo É tudo paraquedas Porque eu ouvi dizer há muito tempo Que aqui em Boituva Tem uns negócios de saltar de paraquedas A galera aí que tem mais conhecimento que eu Comenta aí na área de comentários Olha que bacana um tanto de gente Tem que ter coragem Tem que ter coragem de saltar de paraquedas Está chegando perto agora Está chegando perto hein Olha que bacana Caramba, ouviu tanto meu Ouviu tanto Não sei se vai dar pra ver Pegando uma saída aqui Em 600 metros Pegue a rodovia Mário Batista Amor Pegando uma saída aqui E a gente está a 6 minutos do destino Nossa, mas é muito longe Essa daqui foi a viagem mais longa Que eu já fiz 190 km atrás de games 2 horas e meia de viagem Isso só para ir né Ainda tem a volta ainda Vai ser só a noite Acho que agora eu vou descobrir o nome do lugar aqui É o Amo Cesario Lange Nossa Cesario Lange Eu nunca ouvi falar Vindo daqui Saia da rotatória para Avenida Castelo Branco Continua em rodovia Floriano C Barros SP 143 por 1,5 km Cheguei gente Estou aqui na rua hein Agora é só procurar um número Bem legal o bairro aqui Top Me lembra um pouco de Itu Gente, finalmente cheguei aqui na casa do Samuel Aqui é onde mesmo? Cesario Lange São José do... Cesario Lange Cesario Lange É que ele falou que era perto de Sorocaba Rapaz, quando eu vi Sorocaba Depois Boituvo Eu falei Nossa, está errado esse Mas cheguei aqui Graças a Deus deu tudo certo né Deu tudo certo E eu estou levando aí a coleção Era coleção né É, bastante coisa Aí ele Ele passou para mim gente Agora é uma longa viagem até Itacoa Estou até meio desnorteado Mas obrigado viu Deus abençoe Prazer ter conhecido Eu gostei dos cachorrinhos dele aqui cara Queria levar um pra casa Mas não está à venda não Valeu gente Galera, já peguei os itens Agora eu vou ir lá pra Sorocaba Visitar o Dindo hein Agora é 5h18 da tarde ó Já estamos quase perdendo o dia né O sol já está se pondo E mostra aí Raquel Aí atrás aí ó As coisas que a gente pegou aí Nessas aquisições tá Aí chegando em casa Eu mostro pra vocês Agora a gente vai lá Dar um alô no Dino E vai pra casa Aproveitar que estamos em Sorocaba Gente eu estou passando por aqui Estou reconhecendo o local Era aqui que era a locadora do Dino Olha ela ali ó Eita tem até um dinossauro É ó Aí gente ó Deixa eu passar aqui Pra vocês verem Boas recordações gente Eu estou aqui com a minha esposa Raquel É que eu não gosto de mostrar ela nos vídeos não Tenho ciúme Dá um oi Raquel Oi Ela estava falando né Foi aí que você ganhou o campeonato Do The King of Fighter Boas recordações né gente Boas recordações Fala gente beleza Estou aqui na casa do Dino Olha aí Ele está me apresentando o PS5 dele Salve galera Beleza pessoal Cedo está dando uma visita aí Caçada Gamer Aqui perto né Cedo Foi Aí cheguei aqui Já estava com o PS5 Ele falou Quer dar uma olhada Quer dar uma testada Ver um gatilho lá e tal Ele está me mostrando aqui Lembrando tá gente Que tem no canal do Dino A saga que ele foi Em busca do PS5 Ele foi até no Paraguai Depois confiram lá No canal do Dino Beleza Dá uma olhada aí Olha os sensores Olha já está vibrando já Que legal O legal desse joguinho Que mostra todo Ah mostra toda a trajetória Que legal O primeiro O primeiro Todos os acessórios Esse que ele está coletando No mundo Tipo o Mario Assim sabe O Mario O 64 Tem que estar coletando Todos os itens Mas já dá pra ver Que é um negócio de feio É um lugar do mesmo Olha lá Aperta os gatilhos Ah é esse que é um negócio Que adapta né Você sente que fica forte né Poxa Legal mesmo Que ele adapta aqui Gente ó Jogo de tiro Jogo de tiro Você gosta de fazer Só um toquinho Ele dá uma travada Aqui ó Ele fica só assim Aí você apertar mais forte Aí você aperta Num gatilho mesmo De revólver Assim né Aí você aperta Dá mais força Aí ele vai e libera Pra você descer até Embaixo Já vou mostrar lá Olha lá Aqui ó Nossa que top Essa que foi a evolução Do controle dessa geração né Show de bola Curti Nossa mas é um negócio Que arrepia hein Que era a próxima geração Pra mim ter um desse aqui É só daqui uns dois anos Se você quiser Se você quiser você pega né Mas Ah Achou que bom Seu pedestal Tem a voz Ou sai a voz Já saia né No PS4 Mas parece que você sente assim Saiu uma voz de dentro É melhorar É dá uma tremedinha Na hora que os bichinhos falam Ah que legal Aqui é o sensor de movimento né Então gente Deu tudo certo lá Visitei o Dino Agora eu tô preocupado Com o negócio de pedágio Mais um pedágio aqui Que eu não consegui Passar Aí eu fui Paguei A menina me deu aqui O comprovante E eu fiquei arrependido Acho que eu deveria Ter pagado aquele outro Também viu Pra não ter dor de cabeça Eu acho que vai chegar a multa Paramos aqui Eu e Raquel Pra poder fazer Uma boquinha né Que nossa A gente tá com fome A viagem é longa hein E a gente acabou de ver Que ela tava no atendimento Aqui Tem mais uma outra caçada Só que lá em Itaquá Lá com um colega Então ainda nesse vídeo Aqui vocês ainda vão ver Uma outra aquisição Tá bom Bora lá As últimas aquisições da noite Com um colega de infância Que fez curso comigo Tá aqui algumas coisinhas Aí eu só mostro pra vocês amanhã Já vou anexar aqui Com os outros itens Que vai ser no mesmo vídeo Que pra vocês é daqui a pouco né Daqui a pouco já mostra Tá cheio de coisinhas aí o carro Como prometido Estou aqui no dia seguinte tá Eu vou mostrar pra vocês por cima O que veio assim ó E caso vocês queiram um vídeo Mais completo Abrindo cada caixa Dessa daqui ó Deixa aí nos comentários Aí eu faço uma parte 2 Onde a gente vai abrir item por item Aqui Dar aquela Aquela mostrada mais detalhada Tá gente Mas é isso aí que veio Venderam algumas coisas do lote do meu colega E venderam um cartucho desse aqui ó Muito top Tá curioso? Veja lá no meu Instagram Que tem a foto dele lá E olha só que bacana gente A Dixie Então É dessa maneira Que eu me despeço Caso vocês queiram aí o vídeo mais completo É só comentar aí Dependendo da quantidade de comentários A gente faz Beleza gente? Um forte abraço A maioria das coisas aqui Vão estar disponível pra venda E aí algumas aqui gente Eu vou deixar pra minha coleção Tá? Eu não resisti Olha isso aqui cara Controle de Super Nintendo na caixa Isso eu nunca vi Nem na época Top Top Coleção muito bem cuidada Tá de parabéns hein Valeu galera Um forte abraço Fica com Deus Fica com Deus